Ninguém se atreveria a perturbar uma múmia em seu sarcófago. Marilu é uma feliz exceção! Chega de ataduras e sono eterno! Toda essa emoção pode fazer você perder a cabeça. Esse velho boneco Ken vai ter uma nova vida. Molde a estrutura dos braços com arame. Cubra a borracha de espuma com cola e prenda na boneca. Adicione um pouco mais de volume. Assim parece melhor. Opa! Quem quebrou um ovo? Corte os buracos. São dentes de espuma de papel? Diga aaaaaah! Realça a forma no interior com tinta acrílica. Cubra as luzes light com glitter. Cole. E uau! Esses olhos parecem mágicos. Quem quer um abraço? Uma camiseta velha com buracos? É disso que precisamos. Despeje o chá preto em uma chaleira. Despeje água fervida e dente por um tempo. Coloque a camiseta na água. É a cor perfeita! Corte em tiras. Enrole as bandagens em volta de uma múmia. Ah, eu não pareço bonito? Olha só esses quadris. Posso não caber dentro do sarcófago. As antigas pirâmides egípcias atraem turistas de todo mundo. Sunny decidiu ver esses edifícios misteriosos também. Não entendo. O GPS mostrou que o hotel estava em algum lugar aqui perto. Será que eu me perdi? Que linda pirâmide! Hum, gostaria de poder dar uma olhada nela. Oi, linda! Eu sou a Mari. Entra! Eu adoro convidados! Ah, socorro! Por que está todo mundo fugindo? Que estranho. Ah, ela esqueceu sua mala. Que legal! O que tem aqui? Não, essa não é a minha cor. Isso é muito pequeno. Eu vou levar essa mala. Precisa de férias. O mais importante é a areia. Cheguei! Bom e velho hotel da Transilvânia. Tem areia saindo de você? Olha pra você! Ah, é a minha mala! Desculpe! Bom, terei que limpar de novo. Isso encheria uma caixa de areia inteira. Quem? Você gosta de ser o Conte Drácula? Não seja teimoso! Ah, acho que não. Tarde demais. Molde a cabeça do Drácula com argila de modelagem. Ele é tão fofo! Adicione mais cor. O Drácula precisa de uma fantasia. O preto nunca sai de moda. E uma capa também. Quem disse que os vampiros são assustadores? Durante a tempestade, Drácula tem os sonhos mais doces. O som da tempestade é melhor do que qualquer despertador. Certo, meu amiguinho! É o clima perfeito pra uma caminhada. Onde está a minha capa? Venha até mim! É hora de conhecer os convidados. O dono do hotel precisa ficar perto de todas as novidades. Você tá se divertindo? Precisamos dentar o refeitório depois que aquele lobisomem esteve por lá. Meu amigo escamoso! Eu tô tão feliz em te ver. Eu amo o meu hotel. Esse morcego está voando aqui por algum motivo. Claro! Essa é a filha do Drácula, Mavis! Ah, minha cabeça! O que tem de errado comigo? Eu fui um morcego por muito tempo. Mavis, não se preocupa! Vou te dar o seu antigo visual de volta. Desenhe suas características faciais. Ela tem olhos muito brilhantes. Desenhe cílios. Pinte os lábios. Não se esqueça das presas. Deixe o rosto mais claro com giz de cera. Acho que tinha cabelo. Mavis, você tá certa! Molde o penteado com extensões sintéticas. Enrole as pontas. Corte a franja. Assim está muito melhor. Corte os detalhes para um vestido em tecido atlético. Esse é o meu tamanho! E as luvas longas são feitas de tecido de malha. E as meias? Seja paciente! Aqui estão elas. Só precisamos adicionar algum design. Vamos precisar de um pincel mais fino. Ah, eu amei isso! Calça e sapatos! Mavis, você tá incrível! Obrigada, mas eu tenho que ir. O esconderijo secreto de Mavis é uma colina perto de um antigo cemitério. É tão calmo e tranquilo por aqui. E tem uma vista perfeita do hotel. Posso ler e sonhar com aventuras. Eu gostaria de ser estrela desse livro. Ah, eu preciso ir pra casa antes que meu pai fique preocupado. É tão aconchegante perto do fogo. Vamos brincar com os anéis de empilhamento. O topo é redondo. Cubra com filme plástico. Encha com cola quente. Depois de secar, amasse a moldura. Misture o verniz acrílico e glitter na tinta escura. Pinte a estatueta. Faça os olhos de argila clara. Adicione braços feitos de arame e cola quente. Eu sou Jelly. Eu sou uma gelatina viva. Um piquenique noturno é uma ótima maneira de fazer uma pausa do hotel barulhento. Esses monstros são tão exigentes. Eu tenho uma cesta, um cobertor. O que eu terei hoje? Um hambúrguer com cogumelo venenoso e limonada refrescante. Ah, é hora de dançar ao luar. O que é essa coisa rosa? É minha cor favorita. Um ciclo motor. Alguém deve ter esquecido na floresta. Tenho sonhado exatamente com esse modelo. Um capacete. Segurança em primeiro lugar. Aumente a música e vamos lá. Sim! Ei! É a minha motoneta! Para de ficar sentado com uma baqueta. É hora de evoluir. Mavis está esperando por você. Não precisamos disso. E é hora de mudar o seu penteado. Faça o cabelo de lã. Ele tem olhos castanhos. Ei, onde estão minhas roupas? Vista Johnny com sua roupa favorita. Os shorts dele precisam de bolsos. Uh, tem tanta coisa aqui. Pegamos os bolsos. Agora vamos escolher uma camisa. Essa é uma ótima escolha. E é totalmente o estilo dele. Desenhe os detalhes. Monstros, estou indo. Brincadeira. Todo mundo sabe que monstros não existem. É difícil caminhar pelas montanhas descalço. Ah, quase esquecemos. Faça sapatos de papel de espuma. Recorte uma base e desenhe os tênis. Cole a sola e adicione os cordões. Que confortável! Agora podemos fazer caminhadas. Perdi a minha motoneta. Para onde devo ir? Vou para a direita. Ah, isso é um castelo antigo? Uau! Vou dar uma olhada. A luz está acesa. Os proprietários devem estar em casa. E as portas estão abertas. Uau! Existem muitos monstros aqui. Ai, eu preciso dar uma olhada. Que hotel interessante. Eu nunca vi nada desse tipo. E eu nunca conheci uma garota tão linda como essa. Ui, eu sou Jonathan. Eu sou Mavis. Acho que eu sei o que significa esse sino. Até o pé grande tomar banho. Vou lavar o meu pelo mais tarde. Se você tiver tempo suficiente, parte uma pele de urso de pele artificial. Molde o isopor como uma cabeça de urso. Cubra com a trança. Faça a boca com papel de espuma e os olhos e o nariz com pedaços maiores de flores falsas. Use erame e fita adesiva para a moldura. Cubra com pelo e prenda uma cabeça. Adicione garras afiadas. É uma má ideia mexer com esse urso. Mas é tão macio. Uma noite acolhedora em frente à lareira com o meu livro preferido. Uma noite acolhedora com café. Drácula, estou cansado. Preciso de uma pausa para o café. Ei, volte agora mesmo. Meus pés estão frios. Tudo bem, eu já volto. Mas primeiro um caputino de baunilha e um donut de framboesa. Por que foi que eu ganhei um guloso como esse? Meu pelo fica ainda mais macio quando eu como doces. Então não reclame. Esse brinquedo quebrado vai funcionar. Remova a tinta velha. Desenhe o rosto de Dennis. Desenhe cílios, sobrancelhas e sardas com lápis. A lã de feltro se transforma em um lindo cabelo cacheado. Vamos escolher uma roupa. Quero ser parecido com meu pai. Ok. Faça uma camisa de tecido atlético e calças de tecido jersey. Ele se parece com o pai. Às vezes é tão solitário aqui no hotel. Pai, eu tenho ótimas notícias. Você vai ser vovô. Ah, Mavis, eu sou o vampiro mais feliz do mundo. Vamos começar a renovar o berçário hoje mesmo. Nove meses depois. Foi tão rápido. Bem-vindo, Drácula Júnior. Toda a família eu adora. Hoje estamos comemorando o aniversário de Dennis. Eu sou o Drácula. Você não pode fugir de mim.